O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira o projeto de lei 1095-19 que aumenta o crime para quem, as penas pelo crime, para quem maltratar cães e gatos. É uma lei muito bem-vinda, será compatível com a agressão que o ser dito racional tem contra um animal, afirmou o presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto, que teve a participação do cão Sansão, que foi vítima de agressão em Minas Gerais, entre outros animais. Vamos ver aqui um trecho do evento. Bom, o presidente disse que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi a responsável por apoiar a sanção do projeto. O deputado federal Fred Costa, autor do projeto, lembrou da postagem da primeira-dama apoiando a sanção da nova lei e disse que foi como um gol de Copa do Mundo. Em 30 segundinhos, Zé Maria, parece que o cachorro ficou meio assustadinho ali, mas vai ser bom para ele esse projeto, né Zé? É, ficou tímido. Ô Vitor, isso é um marco, viu? Eu me lembro do deputado Ricardo Isar Filho, criando o Estatuto dos Animais e todo mundo assustado, mas precisa mesmo, né? É uma evolução, eu acho uma evolução e chegou a dizer que nós tratamos muito mal os nossos quase irmãos mamíferos. Nós também somos mamíferos e essa lei vai mostrar que existe também uma responsabilidade quando se atutou de um animal. Inicialmente o presidente ficou meio assim assustado com essa lei, porque ele lembra da possibilidade de punir pessoas que por acaso apareça um cão lá numa fazenda e tal. Agora ele vê que realmente isso aí será para enquadrar as pessoas que fazem mal aos animais e isso é uma covardia sem tamanho.